Olá minha gente querida de Barra do Choça, estamos aqui com o nosso deputado federal e secretário de Estado da Infraestrutura para poder justamente tratar das questões relativas a Barra do Choça, das nossas necessidades, mas também tendo essa oportunidade de estar dirigindo a nossa população, secretário, para poder nesse final de ano mandar sua mensagem para o nosso povo. Olá minha gente querida de Barra do Choça, que alegria enorme voltar a falar com vocês, eu estou ao lado aqui meu amigo Albertan, este grande amigo, grande irmão, grande prefeito dessa querida terra de Barra do Choça, que eu tenho uma gratidão enorme por Barra do Choça, por todos esses companheiros e amigos, pelo que fizeram com o Sérgio Brito nas eleições. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Mas gente, Albertan está aqui reivindicando obras para o município de Barra do Choça, isso é que é importante, pavimentação asfáltica. Lá para Barra Nova, daquele compromisso que Sérgio Brito fez com a população de Barra Nova, vamos cumprir a emenda, já coloquei para o Estado e nós vamos fazer o projeto e fazer a obra lá de Barra Nova. Pode ter certeza disso, uma cobrança de Albertan e a lembrança de Sérgio Brito, que no dia prometeu isso lá para o povo de Barra Nova. E a vocês de Barra do Choça, nós vamos fazer amanhã a licitação da estrada Barra do Choça para a vitória da conquista. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. É o investimento do governador Jerônimo Rodrigues, esse nosso grande governador da Bahia. Eu tenho certeza que será o melhor governador de toda a história da Bahia. Olha gente, aproveitando o momento, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, para todos vocês aí em Barra do Choça. Que Deus abençoe. Continue iluminando a todos vocês, dando saúde, dando paz, dando alegria ao nosso povo de Barra do Choça. Um grande beijo no coração de todos vocês. Olá minha gente, querido de Barra do Choça. Estamos aqui com o nosso deputado federal e secretário de Estado de Infraestrutura para poder justamente tratar das questões relativas à Barra do Choça, das nossas necessidades, mas também tendo essa oportunidade de estar dirigindo a nossa população, secretário, para poder, nesse final de ano, mandar a sua mensagem para o nosso povo. Olá minha gente querida de Barra do Choça. Que alegria enorme voltar a falar com vocês. Eu estou ao lado aqui, meu amigo Albertan, este grande amigo, grande irmão, grande prefeito dessa querida terra de Barra do Choça. Que eu tenho uma gratidão enorme por Barra do Choça, por todos esses companheiros e amigos, pelo que fizeram com o Sérgio Brito nas eleições. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Mas gente, Albertan está aqui reivindicando obras para o município de Barra do Choça. Isso é que é importante. Pavimentação asfáltica. Lá para Barra Nova, daquele compromisso que Sérgio Brito fez com a população de Barra Nova. Vamos cumprir. A emenda já coloquei para o Estado e nós vamos fazer o projeto e fazer a obra lá de Barra Nova. Pode ter certeza disso. Uma cobrança de Albertan e a lembrança de Sérgio Brito, que no dia prometeu isso lá para o povo de Barra Nova. E a vocês de Barra do Choça. Nós vamos fazer amanhã a licitação da estrada Barra do Choça para a vitória da conquista. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. É um investimento do governador Jerônimo Rodrigues, esse nosso grande governador da Bahia. Eu tenho certeza que será o melhor governador de toda a história da Bahia. Olha gente, aproveitando o momento, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo para todos vocês aí em Barra do Choça. Que Deus abençoe. Continue iluminando a todos vocês, dando saúde, dando paz, dando alegria ao nosso povo de Barra do Choça. Um grande beijo no coração de todos vocês. Um grande beijo no coração de todos vocês.